Com o grande poder, vem a grande responsabilidade. Sim, aprendiores, eu sou o Spider-Man. O que é, aprendiores? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. E hoje nós vamos ver aqui três lugares destruídos pelo Homem-Aranha, pelo Spider-Man, em alguns dos seus filmes. E tem a ver com o inglês, sim, porque são lugares muito visitados por turistas, tem muita história. E quando você estuda um idioma, é importante você conhecer a cultura, a história de alguns monumentos, lugares, até para ficar por dentro da cultura dessa língua que você está estudando. Então vamos lá, primeiro lugar que foi destruído em um dos filmes do Spider-Man. E o primeiro deles é o Washington Memorial, em Washington, D.C. Esse Washington Memorial fica em Washington, D.C. E foi exibido no filme Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming, que significa de volta ao lar. Home, casa, lar, coming, voltando, de volta. Nós temos aí o Spider-Man destruindo uma parte do obelisco. Obelisco em inglês é obelisk. E esse obelisco de Washington, ele foi feito em homenagem a George Washington. Olha só que coisa, George Washington. E esse daí é o obelisco mais alto do mundo. So, it's the world's tallest obelisk. It's the world's tallest obelisk. O obelisco mais alto do mundo, ok? O segundo lugar que foi destruído aí em um dos filmes do Homem-Aranha fica em New York City. Fica em Nova York. E esse lugar se chama... Está aqui a cola. Staten Island Ferry. Staten Island Ferry. Para quem não sabe, Ferry é tipo um barquinho, né? Esse barquinho que está aparecendo aqui, ó. Muito bem. Um barcão, na verdade. Ele é uma embarcação. E nessa cena, o Spider-Man, ele luta contra o Vulture. Vulture significa abutre, tá? Vulture. E eu vou explicar um pouquinho sobre este Ferry. Olha só que curioso. Para quem não sabe, Nova York é composta por cinco bairros. Aí a gente chama de Burroughs. Cinco bairros, né? Vilas e tudo mais. Que são eles? Manhattan. Manhattan. Brooklyn. Brooklyn. Estou olhando minha cola aqui, ó. Queens. Queens. The Bronx. The Bronx. E tem o Staten Island. Staten Island. Essa Staten Island é uma ilha que fica bem afastada dos outros Burroughs. E não tem metrô que ligue a Staten Island com os outros lugares. Não tem. Por isso que existe este Ferry. Que é essa embarcação, né? Que faz esse transporte dos moradores, né? Todos os dias. O terceiro lugar que eu selecionei aqui, que foi destruído nos filmes do Homem-Aranha. Eles adoram destruir os lugares, né? E essa luta aí é clássica, né? O Spider-Man lutou contra o Electro. Electro. Que é aquele vilão com essas eletricidades, né? Tudo é Electro, né? O nome já diz que ele pega os cabos, né? E faz assim... Eu já tive o prazer de visitar este local, né? Eu e minha esposa na minha honeymoon, na minha lua de mel. E outras vezes também. E aí algumas curiosidades. Porque Times Square, se você não parou pra prestar atenção, Times Square significa Praça do Tempo. Times Square, Praça do Tempo, né? Porque Times é tempo, né? E Square é praça. A Times Square, ela tá localizada entre a Broadway e a Sétima Avenida. E essa aí é uma área comercial onde os prédios instalam grandes telões, né? Tudo bem iluminado com um fim de publicidade. Então, quando você anda ali na Times Square à noite, Nem parece que tá noite, porque é tanta luz que vem dos billboards, né? Que são aqueles... Billboards são os letreiros, né? Não vai falar outdoor, tá? Porque outdoor é o lado de fora. Billboard é aquele letreiro, tá? Mudei sua vida, né? Então é billboard. É tanta iluminação que vem deles, que parece até que você tá de dia. Então não precisa nem de luz dos postes direito. É muita iluminação, muito legal. Eu separei aqui mais duas cenas muito legais do Spider-Man. Que é aquele primeiro Spider-Man com o Tobey Maguire. Aquele ator lá, sabe? Primeiro Spider-Man com o Duende Verde, né? Que a primeira é do trem. A cena do trem foi muito legal. Uns trens lá de Nova York. Não sei agora qual que é a estação. E tem também aquela cena que foi cortada. Que envolve aí as Torres Gêmeas. World Trade Center. Lembra do World Trade Center? O Spider-Man, ele colocava ali um helicóptero preso, né? Na teia. Entre as duas torres. Então eles resolveram cortar. Obviamente por causa do ataque terrorista, né? Que teve nas Torres Gêmeas. Mas é uma cena muito bacana também. O que mais te surpreendeu neste vídeo? Você sabia de todas essas curiosidades aqui? Sabia? Coloca aqui embaixo qual que você mais gostou. E me diz também se você vai assistir o novo Spider-Man. O novo Homem-Aranha que tá chegando. Spider-Man Far From Home. Que é o nome do novo filme, né? Far From Home. Em português, longe de casa. Você vai assistir. Are you going to watch this movie? So, please. Leave your comment right here. I'm going to be so happy. I'm going to be so glad to answer you back, ok? E é claro que eu não posso terminar o vídeo sem antes falar aquela frase famosa, né? Do tio do Homem-Aranha, Juan Cobain. With great power comes great responsibilities. Ou seja, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ok? Então é isso aí que nós temos que... Que é isso aí. So, that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.